O que é o arquiteto Miguel Pereira? Ele já foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, vice-presidente da União Internacional de Arquitetos e é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP desde 1981. Com a palavra, Miguel Pereira. É muito difícil para mim pronunciar uma oração, um discurso, neste simpósio, em outra condição que não a de um peso muito grande emocional. Há 52 anos atrás, ainda muito jovem arquiteto, eu fui um companheiro com Tomás nessa longa jornada. Ininterrupta, pertinaz, permanente. Tenho dito para os meus companheiros que me reservo algumas condições especiais por ser um sobrevivente. Que ainda de pé, neste campo de batalha, pode e deve fazer a homenagem àqueles que já tombaram. E eu me lembro com saudade do Eduardo Nis de Melo, do Ícaro de Castro Melo, do João Vila Nova Artigas, do Ari Garcia Rosa, do Maurício Roberto, do Carlos Maximiliano Fayette, do Albano Folkmer, do Demetro Ribeiro, para citar aqueles que representaram e simbolizaram os valores dessa grande jornada. Mas quero confessar para vocês que eu fiquei sabendo que ia fazer essa conferência hoje à noite quando eu cheguei em Curitiba, às três e meia da tarde. Eram quatro horas. Quatro horas. Porque eu teria de substituir a conferencista representante do Ministério da Educação. E eu senti medo. E eu senti satisfação. E aceitei o desafio. Afinal, eu vinha para uma festa que foi toda ela, por mais de meio século, nada mais do que um desafio. Aceitei mais esse. E a proposta que eu recebi do coordenador do simpósio é que eu repetisse aqui a conferência que eu faria amanhã de manhã. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã de manhã. A condição que eu contrapus foi no sentido de que eu deixaria o meu pensamento solto. que eu não faria a conferência de amanhã de manhã, porque ela é muito rude. Ela é pesada. Ela é impiedosa. Ela é polêmica. Cheia de detalhes e é longa. Então, eu resolvi aceitar como nunca o meu companheiro poeta espanhol, Antônio Machado, que sempre nos ensinou nas horas como estas. De modo que eu quero que vocês aceitem a minha meditação. Em função do que aqui eu vim acompanhar todos vocês na celebração dessa grande vitória. E na referência que faço a esta pleia de que acabou de ocupar esta mesa e que é símbolo, sim, da nossa força política e da nossa força cultural. Parabéns ao IAB do Paraná, ao CBA do Paraná, que organiza esse simpósio de lançamento de um caos regional que há de ser exemplo para todos os 27 estados da nação. E que satisfação hoje ver que essa plateia está cheia. Que significa que nós tínhamos as nossas razões em sermos combatentes com Tomazes por mais de meio século. que nós queríamos conquistar uma nova condição para a arquitetura brasileira. Não só a independência, mas todos os seus significados. E eu haverei de discutir isto hoje ou amanhã na sequência do meu pensamento. e dizer que essa satisfação que eu aqui sinto hoje haverei de sentir até o meu último dia de vida. Eu soube viver, soube não fugir da trincheira, não me considero herói, mas um maqui da arquitetura, um resistente, não é? E por isso, eu quero falar para vocês de um desses momentos em que eu custei a acreditar. 31 de dezembro de 2010, eu recebi o telefonema do meu companheiro Clóvis Ilkenfritz, explicando como tinha sido duro a conversa de uma equipe de cinco colegas nossos vinculados aos trabalhos de discussão e construção do caos, como a Casa Civil, a fim de discutir os vetos prováveis e os não prováveis, e que, afinal, o Lula tinha assinado a Lei 12.378. Não é? Não é? Nos primeiros dias de janeiro, no dia 3 de janeiro, eu recebi um e-mail de uma jornalista da revista Projeto, a Éride, que me fez uma pergunta contundente. E agora? O qual está criado? O que você pensa desse fato? O que mudou na vida dos arquitetos brasileiros? Por favor, me envie o seu texto o mais breve possível. A ficha, para mim, não tinha caído. Porque quem resiste e persiste durante mais de meio século, custa acreditar que a gente tem condições e pode transformar a realidade. Eu vou ler para vocês o pequeno texto que eu fiz para Éride, porque este texto representa a síntese do meu pensamento em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Eu escrevi, Prisada Éride, perdoe-me pela demora. Essa falta de pressa deve ser o merecido repouso dos guerreiros. Uma jornada assim de meio século cansa qualquer maquia da arquitetura. Como sobrevivente nessa longa batalha, já temia não poder festejar essa grande vitória. A partir de 31 de dezembro de 2010, tudo mudou na vida dos arquitetos brasileiros. A autoestima e o fragor do patrimônio moral acumulados ao longo dessa extenuante batalha são os responsáveis pela alforria e a maioridade de uma profissão nascida bastarda no interior do sistema CREAS, CONFIA, decretado por Getúlio Vargas em 1933. Até então, sempre fomos uma profissão minoritária, humilhada e ofendida. Agora, temos o respaldo legal promulgado pelo presidente Lula para podermos discutir e decidir sobre a nossa prática profissional. Para podermos discutir e decidir sobre nossa formação profissional. Construiremos o nosso código de ética. Construiremos o nosso código de responsabilidade técnica. Queremos ser uma profissão obediente aos preceitos do código civil brasileiro e do código de defesa do consumidor. Queremos ser uma profissão responsável perante a nação brasileira. Seremos uma profissão protegida, prestigiada e dignificada. Não haverá perdas. Os ganhos serão cotidianos e permanentes. O processo de transição do sistema CREACOFIA para o CAUR deverá acontecer pacificamente. A batalha já está ganha. Nossos experts saberão equacionar as estratégias adequadas. Não haverá dificuldades de recursos que possam ser diferentes daqueles que o próprio sistema CREACOFIA teve quando de sua implantação. Quanto ao futuro próximo e àquele distante, penso que o Colégio Brasileiro de Arquitetos deva continuar desempenhando um papel fundamental de convivência entre as entidades nacionais de arquitetos. A APAP, a ABEA, a ASBEA, a FNA e a B. Será a tribuna adequada no trato dos problemas comuns de nossa profissão. E explorada adequadamente sua potencialidade, poderá vir a ser a grande expressão cultural e política dos arquitetos brasileiros. Penso, finalmente, que o presidente Lula deva ser o grande homenageado pelo CBA, o Colégio das Entidades Profissionais dos Arquitetos. e assino e continuo a acreditar não totalmente que nós somos os vencedores, porque a batalha agora começa de novo. Isto me fez pensar numa abordagem cheia de desafios e de dúvidas e de muitas certezas. Eu penso que devamos nos armar para pensar essa nova realidade. E eu acho que a gente deva começar pelo entendimento desse conceito tão caro às nossas especulações intelectuais, que é a modernidade. Que bicho é esse? E se nós nos dispusermos a esse procedimento, nós teremos de prestar atenção para aqueles intelectuais e nossos orientadores que pensaram sobre o tema. Eu me refiro ao primeiro, ao Jürgen Habermas, ilustre filósofo, ainda vivo, o último dos moicanos da famosa Escola de Frankfurt. E quem já não ouviu isso tantas vezes? E ele afirma e nos ensina a modernidade é um projeto inacabado. não fala da incompetência de terminar. É que o sentimento da modernidade não termina, nem começa. A modernidade é o passado, o presente e o futuro. Em segunda instância, eu nunca me esqueço desse tipo de abordagem de citar o ilustre intelectual americano Marshall Berman, aquele que escreveu aquele belíssimo livro que eu considero um dos clássicos do século XX, pelo menos para nós, arquitetos, não é? Que é tudo que é sólido desmancha no ar. E ele nos adverte que ser moderno, ser moderno, é experimentar a existência pessoal e social como um torvelinho. Ver o mundo e a si próprio em perpétua desintegração e renovação, agitação e angústia, ambiguidade e contradição. Dois pontos. É ser parte de um universo em que tudo o que é sólido desmancha no ar. Ser modernista é sentir-se de alguma forma em casa, em meio ao redemoinho, eu diria furacão. Fazer seu o ritmo dele, movimentar-se entre suas correntes em busca de novas formas de realidade, beleza, liberdade, justiça, permitidas pelo seu fluxo ardoroso e arriscado. E adverte logo em seguida no seu texto. Mas, ao mesmo tempo, esse torvelinho ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. E assim, me armando para poder pensar, eu quero colocar para vocês que essa ideia central de modernidade terá de nos acompanhar no entendimento do mundo hoje globalizado. Porque tanta gente de forma resignada aceita as condições perversas e criminosas dos procedimentos dos procedimentos com os quais se alimenta essa globalização, como se não pudesse existir uma outra forma de globalização mais justa, mais humana e menos perversa. Para a arquitetura também serve a lição, porque eu sempre discutir com os meus pares que se nós não prestarmos a atenção para cinco dimensões pelo menos com instrumento de análise e de combate, nós sucumbiremos e perderemos todos, inclusive o que somos para esse processo devastador desse furacão, porque nós não saberemos nos postarmos no olho do furacão e observar de dentro o que está acontecendo. E eu tenho colocado como primeira dimensão a dimensão política da globalização. Vocês vejam bem que a ideia de Estado-nação tem periclitado no seu desenho geográfico, na sua dimensão de soberania e de identidade, se apagam as fronteiras e nós corremos o risco de deixarmos de ser nação e aquele Estado tão reivindicado, tão lutado, daquele mínimo Estado que há de morrer de fraqueza e de fome, não é? Não é necessário. E o que se vê hoje é que é o Estado que tem ajudado na solução das grandes crises, principalmente esta última de 2008. nós precisamos entender de política sem sermos políticos, sem necessariamente sermos políticos, mas por um dever de ofício cultural, saber de política e utilizar essa área de conhecimento. Por quê? Porque as democracias representativas que nós conhecemos ainda decidem o destino dessas nações e o destino do mundo. E nós precisamos saber disso. E eu coloco a segunda dimensão, a macroeconomia. Não precisamos ser economistas, mas temos que saber como é que a divisão internacional de trabalho acontece. A relação entre o capital e o trabalho se transforma. A hegemonia de nações de primeiro mundo, os países emergentes e os países periféricos, como é que eles se relacionam? Qual é a nossa função? Qual é a estratégia da construção dos espaços habitados? É hora, companheiros, de colocarmos em pauta aqueles pontos fundamentais com os quais nós teremos de romper paradigmas e aceitar desafios. E daqui a pouco eu vou abordar esse tema. eu penso que é obrigação nossa termos amigos economistas, conversar muito com eles, da mesma forma, com a mesma preocupação e atenção com que ouvimos os nossos filósofos e lemos os nossos filósofos para melhor pensar a vida. Eu passo para a terceira dimensão de leitura da globalização, que é a tecnologia. A tecnologia, ao mesmo tempo, que significa e praticamente é uma difusora extraordinária da cultura por todo mundo, ela também escraviza os procedimentos na divisão do trabalho, na relação capital e trabalho. Nós vemos que o modelo de operário, de funcionário, que nós estamos acostumados a ver, que é o tempo integral, que é o funcionário que tem seus horários, para aquele outro operário que não tem horário, mas que vive de plantão, principalmente na área da computação, da comunicação, não é? Já há uma enfermidade da ocupação. Nós somos dominados por esse trabalho, por essa disponibilidade tecnológica de poder trabalhar em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer país, para qualquer cliente. Nós vemos também, através da tecnologia, as distâncias sumirem. A velocidade se encarrega disso em função das máquinas mais sofisticadas. o tempo, nós vemos, se transformar em real, em instantâneo, podendo vermos o que acontece em qualquer parte do mundo, no mesmo momento em que o fato acontece. um enorme paradoxo, mas uma realidade angustiante é nesse mundo em que o futuro se transforma em ontem, que da noite em que você dorme para a madrugada na qual você acorda, você já acorda ignorante, porque o avanço vertiginoso desse furacão é incontrolável ou tem sido incontrolável. Nós vemos, pela tecnologia, a invasão do nosso corpo, da nossa vida. Para quem leu o Jorge Warwell sabe que ele está presente, não é? 1984, que há um olho cuidando e controlando todos, em todas as horas e em todos os lugares. Onde está o livre arbítrio, onde está a autonomia, onde está a liberdade? Como equacionar uma sociedade com essas características? Esse é um grande desafio. A arquitetura precisa ser pensada também com essa dimensão. E eu chego naquilo que me faz aqui pensar em que mesmo que, de fato, eu estou substituindo a representante do Ministério da Educação. Até porque seria uma homenagem ao Ministério da Educação, que ele não é tão velho assim. Vejam bem que cultura foi uma coisa sempre negligenciada neste país. o Ministério da Educação só passou a existir na reabertura democrática em 1985. E que, dentre os ministros que nós conhecemos, tranquilamente poderíamos homenagear o Antônio Weiss, meu amigo particular, intelectual sem nenhum favor, e que sentou lá na cadeira de ministro e deu os primeiros passos para o desenvolvimento do Ministério da Cultura. Também conheci os mais recentes, o Gilberto Gil, o Juca Ferreira. Não conheço a atual ministra, mas sei muito bem da sua família, a família Buarque de Holanda, que tem engrandecido tanto e tão bem o patrimônio da cultura brasileira. Nós poderíamos, sim, homenagear essa família. Uma pena que a ministra não esteja aqui conosco para, de corpo presente, dizer que ela representa um dos maiores desafios para a arquitetura brasileira, no sentido de mudarmos o discurso genérico em relação à cultura para transformar em espaço construído, no direito à cidade, no direito à arquitetura. mas essa cultura corre perigo, não só brasileira, mas toda cultura, porque ela se propaga de forma tão rápida pelo mundo todo que tende a se uniformizar. É o discurso único, é a forma única, rompendo e destruindo a identidade, a identidade arquitetural, a identidade cultural de um povo e assim por diante. É preciso prestar atenção para essa fragilidade que nos coloca à globalização e como nos comportarmos em relação a isso. Nós vivemos hoje no mundo da arquitetura, já vivemos no século passado o international style e que se propunha a mesma linguagem para qualquer parte do mundo. E a partir daí foi a referência básica para a contestação dos princípios básicos do movimento moderno. se passou para o pós-modernismo, mas o pós-modernismo não foi muito diferente e hoje nós vemos a alegria e o assanhamento de outros países, principalmente os europeus que estão cheios de dificuldades hoje em relação à sua curiosidade no que respeita ao desenvolvimento brasileiro. Todo mundo quer vir para cá por causa da Copa, por causa das Olimpíadas, eu recebo vários e vários e-mails de arquitetos europeus querendo saber o que tem que fazer para vir para cá. Eu juro para vocês, eu não respondo. Eu não respondo. Porque as perguntas que eu sempre tive em relação à Europa, Estados Unidos, etc., mesmo o Japão, nunca foram respondidas. qual resta? Como é que nós seríamos recebidos para trabalhar no país deles? Nesse sentido, ou há reciprocidade ou não há solidariedade. É uma troca, é o aspecto sadio do mercado, é a troca legítima, não de favores, mas de direitos profissionais que, ao irem para outro país, terão a obrigação, como preceitua a União Internacional de Arquitetos, que os aspectos culturais devam ser respeitados no país onde nós estivermos trabalhando. Se nós pensarmos em arquitetura como produto cultural, nós teremos certeza de que isto acontecerá. Se nós pensarmos em arquitetura como uma mercadoria, como uma prestação de serviço, esses outros valores que caracterizam uma civilização, uma nação, um povo, uma região, vai tudo para o Belenéu. Pode ficar certo. e cultura é uma área tão familiar aos arquitetos, mesmo que tenhamos pouca contribuição ainda nos nossos cinco séculos de história, nessa área onde a arquitetura atinge a sua expressão máxima. É só olhar para o resultado do processo civilizatório da humanidade. As referências não são só a natureza, mas é um espaço construído o testemunho maior. porque ele é inventivo, porque ele é criativo e se apresenta sempre de formas novas. Mas eu quero falar da última dimensão, que não há de ser a última, eu quero até ser um pouco bíblico, porque quero dizer que os últimos serão os primeiros. eu quero que a minha profissão, que a nossa profissão, saiba se situar no mundo moderno, no mundo globalizado e saiba conceber não só o espaço construído, habitável, mas também saiba respeitar e trabalhar com aqueles que usam esse espaço. nós. Eu penso que nós teríamos de meditar um pouco sobre a nossa profissão em relação em relação a que estrutura mais adequada poderíamos conceber para entregar ao centro produtor do conhecimento arquitetônico que é a universidade, a universidade brasileira. Como seria? e eu penso aqui comigo que eu dei sete nomes, sete temas para a gente poder pensar nisso. Qual o primeiro? A competência fundamentada em conhecimento teórico. Isto é, é preciso pensar sobre aquilo que nós fazemos em todas as suas dimensões, até nessas que eu acabo de citar. o ponto dois, o tema dois, infraestrutura de treinamento e educação. É dentro da universidade, são as faculdades de arquitetura. O espaço construído. Vejam bem, é só querer saber e fazer uma pesquisa, um levantamento de como é que são os espaços arquitetônicos onde se ensina a arquitetura. com raríssimas exceções, tudo é porcaria. Vejam bem, quando nós pensamos na grande reforma do ensino da arquitetura que aconteceu nos anos 60, começou no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre no Ceará. no Ceará. Em 1960, o Vila Nova Artigas, que participou dessa campanha, concebeu dentro dessas nossas preocupações o edifício da FAO, FAO USP. Ela foi pensada em função de que nós pensávamos, que nós cogitávamos sobre o que é um ateliê de projeto, onde se faz projeto. Vão lá, FAO. Aqui, a ideia que nós tínhamos era que esse local deve ser uma praça aberta, sem limites, a fim de que todos os níveis do curso pudessem dialogar de igual para igual, que se montassem equipes interdisciplinares, que se montassem equipes com diferentes níveis de aprendizado, a fim de que uns fossem professores dos outros. E o edifício está lá. A Faculdade de Arquitetura do Fundão, no Rio de Janeiro, foi concebida também para ser uma faculdade de arquitetura. Mas, num tempo anterior, foi o Jorge Machado Moreira que concebeu aquele prédio, tecnicamente perfeito, mas que depois que a reforma começou a se implantar na área da arquitetura, as paredes começaram a cair, não é? A serem eliminadas, porque os ateliês de arquitetura tinham 14 pranchetas, então as salas de aulas tinham que ter 14 pranchetas. E não era verdade, não era verdade. então eu penso que este item 2 é muito importante, pensar sobre o espaço construído, e o seu significado, e os seus compromissos. A terceira, terceiro tema, mecanismo de teste da competência profissional. uma escola que não se preocupou, pública ou privada, por colocar como exemplo o espaço construído para o ensino da arquitetura, merece todas as dúvidas, inclusive na qualidade do diploma. Nenhuma escola está livre de verificação de competência no sentido de que a habilitação profissional possa ser concedida, que não pode ser uma habilitação concedida pelo poder universitário, e sim independente, que são essas cinco entidades que sentaram aqui. as nossas cinco entidades. O CBA, que tem que dar a opinião da competência profissional, porque é independente. O tema 4, organização representativa. Vocês viram que o CAL precisou dessa organização representativa. Nós sentimos no início dos anos 70 que o IAB sozinho não podia vencer todos esses obstáculos. Nós não tínhamos o talento do Carlos Drummond de Andrade em conceber o seu poema, tinha uma pedra no caminho. Ele sabia desviar dessas pedras, nós batíamos com a cara das pedras. então, criamos os sindicatos, criamos a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, depois o Instituto de Arquitetura, a Asbeia, não é? A ABAP, e as cinco entidades, que, felizmente, hoje, trabalham em conjunto. na sua diversidade, na sua identidade até ideológica, mas o segredo da força política e cultural é trabalhar nesse plano, admitindo sempre que o CBA é uma tribuna aberta e vencerá quem for mais competente. Não vale a fofoca, não vale a briga, a pegoinha gratuita, a convivência solidária, e que vivam e muito as entidades nacionais dos arquitetos brasileiros. O tema cinco, regulamentação. vocês sabem que, acho que, 87, no governo do Fernando Henrique Cardoso, havia uma medida provisória que tentava desautarquizar as autarquias, claro, de desregulamentar os conselhos profissionais. Era a famosa desregulamentação proposta pela Organização Mundial do Comércio a fim de facilitar os acessos à transposição das fronteiras das nações e dos estados, a fim de que, em aqui, não havendo regulamentação, todo mundo podia chegar como se fosse a casa da mãe Joana, e trabalhar onde quisesse. Isso, felizmente, não aconteceu. Foi o início da unidade, da consciência da unidade das cinco entidades nacionais de arquitetos. Por isso, nós percebemos que, a partir daí, a nossa luta recrudeceu, ficou mais robusta e deu no que deu. 31 de dezembro de 2010, a lei 2378 é realidade. Nós somos independentes, nós somos donos do nosso nariz. o tema seis, estrutura ética. É mais do que necessário, porque, coitada da nossa profissão, tem vivido, percebido e sofrido e se angustiado com uma ética igual a zero, prejudicando o trabalho profissional, a relação entre os profissionais sem proteção legal. E nós, por isso, teremos de muito bem conceber e desenvolver aquilo que a própria lei nossa já tem como recomendação e garantia dessa preocupação. Precisamos ser éticos. E o último tema, talvez não esteja o último, seria a educação permanente. Quando penso nesse tema, sempre me dou conta de que muita gente se engana com o próprio talento. Nenhum talento resiste cinco anos sem qualquer atualização ou estudo. sucumbe, se mediocriza. Só quem não se mediocriza são os gênios. No Brasil, que eu saiba, no plano da arquitetura, só existe um que se chama Oscar Niemeyer. Então, a educação permanente é necessária. Se nós concebermos assim a profissão, se nós tivermos como imagem teórica, cultural, universitária, essa estrutura, nós poderemos discutir e decidir sobre a formação profissional. e essa formação profissional poderá, pela sua qualidade, saber trabalhar com as fronteiras do conhecimento, a inovação, a criatividade, os grandes desafios. Quando eu falei em quebra de paradigmas, eu acho, o desafio está aí. A arquitetura brasileira é que nós já não sabemos fazer tão bem como nós fazíamos em 1950. Não sabemos. Brasília foi o extertor de uma grande fase brasileira. E agora, José? Então, esse é um aspecto. A lei de assistência técnica é um desafio gigantesco. É um desafio que propõe convívio solidário entre profissionais e população usuária. Quando é que nós vamos permitir que o usuário seja coautor daquilo que nós fazemos, o Ministério da Educação hoje se preocupa com uma certa flexibilização da lei de proteção do direito autoral. O que significaria o direito autoral num país como nós, que ainda hoje temos 16 milhões de miseráveis que certamente não terão onde morar ou a maioria não terá onde morar. Como é que nós, no plano da educação, da arquitetura, poderíamos transmitir e colocar essas representações, como eu pessoalmente já vi em outros países da América Latina, essas comunidades serem convidadas para frequentar os ateliês de arquitetura. No Equador, eu vi, nos anos 70, havia lá o pessoal discutindo os programas, discutindo os projetos, etc. Era uma época em que a gente vivia a influência, a inspiração da conhecida, conhecidíssima Primavera de Paris. 1968. Fizemos experiências, a nossa reforma do ensino da arquitetura tem muito daquela revolução universitária da França, não é? Nas propostas que nós fizemos. Aí eu penso na qualidade do projeto. Eu penso todos aqueles arquitetos que sempre lutaram por isso, desde o Lelé, o João Fergueras Lima, que sempre fez uma máxima qualidade num plano de modéstia irreconhecível no resto no resto da produção arquitetônica brasileira. Um pioneiro extraordinário na arquitetura sustentável. Muito pouca gente fala dele, mas ele é o pioneiro. Não é? O Abrão Sanovics, lá de São Paulo, se angustiava, sofria, escrevia sobre a qualidade do projeto. Isso para falar que o outro grande desafio somos as políticas públicas que estão aí e que nós não sabemos responder nem ajudar a resolver. O que é o programa Minha Casa Minha Vida? O Lelé criticamente se referiu a esse programa, mas creio que com uma vontade enorme de ajudar, ele diz, olha, esse programa é uma porcaria. por quê? Porque ele está sendo administrado pelas grandes empresas, pelas empreiteiras e que se produza o que se quiser e o que se produz hoje não é superior ao que se fazia no BNH nos anos 60. É a mesma porcaria. Agora, nós somos culpados disso porque nós, desde 1954, no quarto congresso brasileiro de arquitetos realizado em São Paulo para celebrar o quarto centenário da cidade, nós já reivindicávamos a criação do Ministério do Urbanismo, pois bem, o doutor Lula criou o Ministério das Cidades e nós temos uma relação aberta, porém, muito modesta. nós precisaríamos fazer propostas mais veementes para o Ministério das Cidades e botar a boca no trombone, porque não dá para fazer isso que está sendo feito nesse programa que poderia ser tão lindo, até porque o direito à cidade preceitua que todos os cidadãos brasileiros têm direito à beleza. E eu termino aqui dizendo que sou um admirador, respeitador, defensor da permanência do Colégio Brasileiro de Arquitetos. Eu acho que o Cal vai precisar nos próximos anos do trabalho arguto, vigilante dessa pléiade, desse conjunto de entidades nacionais de arquitetos que ao se unirem se transformam em algo poderoso e significativo. Oxalá permaneça o CBA por muitos anos. Muito obrigado. O Seminário Estadual do Cal marca ainda dois importantes eventos. O primeiro é o lançamento do Manual para a Inquantação da Assistência Técnica Pública e Gratuita a Famílias de Baixa Renda para o Projeto de Construção de Habitação de Interesse Social. Este manual que todos receberam na pasta do seminário é uma publicação elaborada pelo IAB que contou com o apoio da Caixa Econômica Federal para ser editado. Também teremos hoje o lançamento oficial do Fundo de Assistência Social dos Arquitetos e Urbanistas FUNSAL para realizar os dois lançamentos chamamos ao palco a coordenadora da área de governo da Caixa Econômica Federal do Paraná Senhora Gianni Maruno e o doutor Marcial Carlos Ribeiro Júnior presidente da Cooperativa de Saúde e Assistência. Boa noite a todos e com grande satisfação que a Caixa patrocinou a publicação do Manual para Implantação de Assistência Técnica Pública e Gratuita a Famílias de Baixa Renda para Projeto e Construção de Habitação de Interesse Social. O manual que deve servir como instrumento de efetiva implantação da Lei 11.888 a Lei de Assistência Técnica que garante as famílias de baixa renda o direito à assistência técnica pública e gratuita. Então, eu como arquiteta de formação funcionária da Caixa a gente vê que realmente o Brasil precisa de bons projetos projetos seja para grandes eventos como a Copa do Mundo seja para a habitação de interesse social que também é um grande desafio. Então, convido a todos ao lançamento e a participar que a implantação da lei ela só vai se efetivar se tiver um comprometimento dos profissionais das entidades de classe e um envolvimento de todos com os movimentos sociais instituições públicas e privadas. Obrigada. Boa noite a todos. Eu poderia dizer que depois de uma exposição como essa que acabei de ouvir é uma satisfação muito especial estar aqui presente nessa oportunidade uma oportunidade histórica que a classe está vivendo. Eu não sou da área da arquitetura não sou médico que trabalha na assistência mas é sempre importante a gente receber informações principalmente quando vem do PHD da vida que nos traz uma série de estímulos mas eu queria dizer que com muita honra que a gente recebeu o convite para estar aqui presente e tomo a liberdade de em nome de todas as instituições de autogestão da área da saúde parabenizar então toda a classe dos profissionais da arquitetura e urbanismo por esse momento e essa nossa satisfação ela é maior ainda porque além do momento histórico da criação do CAL nós estamos também participando e celebrando a criação do fundo da assistência social dos arquitetos e urbanistas e com muita honra de alguma forma nós estamos podendo contribuir e isso vem no momento em que a classe assume uma série de responsabilidades e essas responsabilidades elas têm que ser vistas também do ponto de vista da própria classe considerando-se o fato de que qualquer que seja pessoa e qualquer que seja área de atuação dificilmente ela vai poder contribuir para a sociedade se ela como indivíduo não se sentir suficientemente seguro seja do ponto de vista social seja econômico porque quem apenas sobrevive jamais vai conseguir contribuir para a sua sociedade então dentro desse espírito o FUNSAL que vai trabalhar pela União dos Arquitetos para a União dos Arquitetos vem neste momento de extrema importância e nasce dentro dos ideais da autogestão e do solidarismo e objetiva esse fundo organizar e oferecer uma ampla estrutura de proteção social que vai ser exclusiva e específica para os profissionais e empresas da área da arquitetura não vou aqui me estender com relação aos detalhes do funcionamento desse fundo até porque boa parte das informações poderão ser obtidas no material que foi distribuído junto com os demais documentos mas apenas ressaltaria de forma muito resumida que o principal objetivo está voltado para a área da saúde mas vai muito além da saúde se por um lado especificamente falando da saúde esse fundo vai poder proficiar a classe planos de saúde planos odontológicos que através do que a gente chama do modelo banco operativista unem cooperativas de consumo de usuários cooperativas médicas como é o caso da Unimed cooperativas odontológicas no caso do Neodonto mas que vai além tendo a ofertar rendimentos domiciliar de urgência e emergência com outros parceiros no caso da empresa Procentê programas de prevenção e promoção de saúde que fazem num todo que as pessoas que venham a participar desse fundo possam ter uma economia de até 50% quando comparado com o modelo tradicional e nas outras áreas de benefícios podemos citar planos de previdência parceria com uma importante instituição que é a Bradesco Previdência e que está através dessa parceria ofertando possibilidade das pessoas terem acesso a planos de previdência cujas taxas de administração não existem praticamente iguais no mercado e isso significa que a poupança de hoje vai significar no futuro uma grande diferença quando nós precisamos usar essa aposentadoria e fora isso programas de qualidade de vida como por exemplo propiciando a utilização de academias de ginástica com até 50% de custos inferiores teatros com 70% de desconto e muito mais então apenas dando exemplos da abrangência que esse fundo vai ter e que a partir de agora para felicidade de todos estará disponível para toda a classe então mais uma vez parabéns a toda a classe e fico muito honrado de estar aqui presente hoje obrigado estamos chegando ao fim do nosso evento e nós gostaríamos de ressaltar novamente que o seminário estadual de implantação do CAL conta com os patrocínios da Caixa Econômica Federal da Universidade Positivo da Assistência Saúde da OCI Certificações da CG3 Seguros da Todesquina Imóveis Planejados da Euro Cable Sistema de Calefação de Piscos e da Fine Sound Sonorização Inteligente gostaríamos temos ainda os apoios da Câmara de Arquitetura do CREA Paraná da Prefeitura Municipal de Curitiba do Governo do Estado do Paraná através do Museu Coscari e Maia e da Itaipu Binacional e do Edron Fedros muito obrigada a todas a todos esperamos revê-los aqui amanhã a partir das nove horas da manhã e convidamos agora todos os presentes para participarem de um coquetel que será servido no Pátio das Esculturas do Museu Oscar Neymar boa noite se vocês quiserem a porta para o Pátio das Esculturas mais fácil obrigado vamos lá vamos lá para a terceira 103 10 10 10 12 13 14 14 14 16 20 13 16 15 Obrigado.